Aí, Wagner, olha como tá cheio, olha como vende. Aí, pessoal, eu tô com o Wagner aqui, criador de conteúdo, olha como tem plantinha. Olha o pavilhão aqui mesmo, Wagner. Aqui é o pavilhão 30, rapaziada, não é segredo. Tu vai vir aqui, vem posturadão, o melhor dia pra você tá comprando é o dia de sábado, pegou a visão? Aí, pessoal, por que o melhor dia de sábado? O domingo fecha, eles colocam promoção aí pra sair mais rápido. E também, no dia de sábado, essa parte aqui vem mais produtor, né, de flores e tal. Sim, sim. Agora, vamos pra aquele lado lá, Wagner, pra ver como que tá. Olha como tem, tem muita variedade aqui, Wagner. Olha só, gente. Até, aí, tem tempero, tem aqui, ovos, eu nem sabia, ó. Ih, ovos. Será que isso aqui é ovo de galinha? É, pô, ovo de galinha, ó. Esse aqui é o verdadeiro ovo da roça, cara. Pequenininho? É, pequenininho. Aí, tem queijo também, alface. Limão, aqui, ó, de bandejados também, ó. E pra você aí, que não conhece o amigo Wagner, é só seguir ele no canal aí. E hoje tamo junto gravando aí. Um abraço e até o próximo vídeo.